Gente, escolher a carreira certa para você é muito importante, porque é meio que isso que vai estar guiando a oportunidade que você vai escolher. Vocês conseguiram ver o que que eu tava querendo mostrar para vocês nessa aula? São várias oportunidades diferentes e saber qual que é a carreira certa para você, o tipo de pessoa que você é, os objetivos de vida que você tem, a vida que você deseja, o que você quer para você, é fundamental para que você consiga entender como que você vai traçar os seus objetivos para chegar, traçar o seu caminho para você chegar nos seus objetivos, tá bom? Então, assim, você quer fazer uma graduação e você não tem as qualificações que você precisa? Poxa, procura um pouquinho sobre o Foundation Year, procura um pouquinho sobre o Foundation Degree, já que você pode ficar um ano a mais e sair com a sua graduação depois disso. Procura um pouquinho sobre Access Courses, às vezes você consegue um Access Courses porque você não tem a qualificação, mas você tem experiência de trabalho, você pode usar isso. Fazer uma graduação faz sentido para você, para o curso que você está querendo fazer? Você está querendo fazer um curso que exige até uma pós-graduação, né? Que nem Psicologia Clínica, que é um nível de doutorado. Então, assim, tudo isso você tem que estar levando em conta para você entender qual que é o caminho. Que nem eu estava falando, o negócio da graduação. Poxa, às vezes não é nem o caminho de agora para você, assim, de já ir para fora, de já ir fazer um Foundation Year, ou de já tentar entrar no Foundation Degree, ou já tentar entrar num Access Courses. Às vezes faz mais sentido para você começar uma faculdade no Brasil, fazer um ano de graduação no Brasil e usar isso para entrar numa faculdade nos Estados Unidos, no Reino Unido, que é uma qualificação que eles aceitam também. Depende de onde você quer chegar. E aí que está a beleza e a importância dos módulos iniciais do M60, porque você precisa saber exatamente o que você quer. Não só se manter motivado a conseguir o que você está querendo conseguir, mas também para você entender qual que é o caminho que você tem que seguir para aquilo. Procure, gente, que já fez um caminho parecido. Está no lugar que você quer estar para você entender qual que é o caminho que aquela pessoa fez e entender se você consegue fazer um caminho parecido. É muito importante que a gente faça isso, ok? Porque é isso que vai guiando ali as nossas estratégias para entrar numa faculdade, para entrar num mestrado, para entrar num doutorado, enfim, o que você queira fazer. Às vezes você está querendo fazer um curso que não precisa de uma graduação. Você consegue fazer ali só um HNC ou um HND, tá? Porque são cursos mais profissionalizantes e isso vai fazer sentido para você, tá? Então, isso já vai ser o suficiente. Você economiza os anos da sua vida, sabe? Da sua graduação. Tudo isso depende do que você está querendo fazer, de onde você está querendo morar, a carreira que você está querendo seguir, tá bom? Então, antes de você tomar qualquer decisão de carreira, pesquisa as habilidades e os requisitos de entrada, tanto para os cursos, quanto para as vagas de emprego que você um dia quer conseguir, para você entender o que essas vagas de emprego pedem. E daí, com base no que as vagas de emprego pedem, ver o que as qualificações pedem de você. Entender as opções futuras com as qualificações que você se interessou. Ver as vagas que estão sendo, que estão sendo difíceis de preencher no mercado de trabalho, que são profissionais de alta demanda. Tentar enxergar ali um passo à frente de quais são as demandas que vão ter no futuro também, né? Porque querendo ou não, tem um tempo para você se formar e você conseguir essa qualificação. Então, você vê se daqui a um tempo, tá, isso é um trabalho que está com uma demanda crescente. Entender onde que os empregos são anunciados, né? Então, assim, às vezes você tem uma demanda que é muito alta, muito específica, num lugar que você não quer ficar. Então, a gente tem que ter esse foco ali para a gente conseguir pensar nisso, tá bom? E tentar pensar ali nas competências que são procuradas. Isso também é super importante. Então, antes de você tomar uma decisão, você tem que pesquisar isso. E antes de pesquisar isso, você tem que fazer os módulos iniciais do M60 com dedicação, com amor e com fé e com... É isso, entendeu? Tem que se dedicar, porque você tem que saber o que você quer.